Agora uma pergunta para você, quem é que disse para os anciãos que Jefité estava em Tobi? Vou repetir a pergunta, quem é que disse para os anciãos que Jefité estava em Tobi? Porque o texto diz que eles foram buscar Jefité em Tobi. Mas Jefité não saiu falando, gente, estou indo para Tobi, alguém quiser me procurar, passa lá. Quem é que está dizendo para os anciãos que Jefité estava em Tobi? Porque eles acharam Jefité em Tobi. O que é que está dizendo para eles? O que é que está passando essa informação para eles? O que é que está dizendo para eles que ele está em Tobi? Está percebendo a mão de Deus nessa situação? Está percebendo Deus conduzindo assim, ó, 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 conduzindo a situação? Está percebendo que quando chega o tempo de Deus, ele te acha? Quando chega o tempo de Deus, não adianta se esconder. Quando chega o tempo de Deus de te honrar, você pode estar dentro de um porão, Deus te acha. Quando chega o tempo de Deus te honrar, você pode estar escrescido dentro de uma prisão por 13, 17 anos, Deus te acha. Quando chega o tempo de Deus te honrar, você pode estar em Tobi, andando com gente diferente, mas Deus te acha. Ninguém fala para os anciãos onde estava Jefité. Mas a mão de Deus está conduzindo essa história. Porque Deus preparou todo esse cenário para Jefité ser exaltado. Então, eu preciso entender que quando chega o tempo de Deus, ele sabe como me achar. Você não vai ter como se esconder. Então, você não precisa ficar se apresentando antes do tempo. Ah, eu vou me apresentar, porque quem não é visto não é lembrado. Eu vou me apresentar, porque quem não é visto não é enxergado. Ah, eu vou ficar mostrando, eu vou mostrar que eu estou aqui, eu vou mostrar. Faz a vontade de Deus. Carrega princípios. Obedece a palavra, Deuteronômio capítulo 28. A bênção do Senhor te alcançará. Carrega os princípios. Porque quando chega o tempo, a bênção te acha. Ela te encontra. Por isso que Deuteronômio 28 diz que a bênção do Senhor te alcançará. Ela vai até você. Ela te persegue, amigo. Não precisa Jefité dizer para onde ele vai. Porque Deus sabe para onde ele foi. Deus sabe para onde ele estava indo. Quando chega o tempo, ele te encontra. Ele te acha. Então para de querer ficar se apresentando para certas situações antes do tempo. Aí eu vou ficar ligando para o pastor para ver se o pastor abre a porta para mim. Aí eu vou ficar indo lá na igreja e tal. Porque quem sabe assim vão me ver e vão fazer uma agenda. Meu filho, sossega a tua vida em oração. Fecha a porta do teu quarto. Dobre o teu joelho. Porque quando chega o tempo de Deus, ele te acha. Deus prepara o caminho para você ser contrário. E não tem homem, não tem sistema, não tem nada que é capaz de impedir o propósito de Deus sobre a sua vida. José estava na prisão. Quem lembrou de José na prisão? Ah, o copeiro. Foi copeiro, não. Foi Deus. Porque se Deus não quisesse, o copeiro não lembrava. José não precisou dizer nada. Ele não precisou... Até porque ele até disse para o copeiro, lembra de mim e o copeiro esqueceu. Mas aí Deus foi lá, preparou o cenário de faraó. Ele teve um sonho, ninguém conseguiu revelar. Deus preparou tudo para José ser lembrado. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, acontece dessa forma aqui. Ele é exaltado. Ele é honrado. Ele volta para a cidade, mas volta honrado. Se você ficar procurando antes do tempo, se você ficar batendo em porta antes do tempo, se você ficar entrando em lugares antes do tempo, você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Jephthah vai voltar como cabeça, mas por quê? Porque é o tempo. Mas quando você não faz as coisas dentro do tempo de Deus, você fica, sabe, fica batendo em portas antes do tempo, se entregando a emoções desesperadamente, tomado por uma ansiedade e não entendendo que Deus tem o tempo para todas as coisas. Tchau. Tchau. Tchau.